O presidente venezuelano Nicolás Maduro prestou uma homenagem diante do túmulo do líder Fidel Castro na terça-feira em Santiago de Cuba, em uma visita surpresa. A informação foi dada nesta quarta pelo Granma, o jornal oficial da ilha comunista. Maduro estava acompanhado de sua esposa Cília Flores, do presidente cubano Raul Castro e do chanceler da ilha Bruno Rodrigues, segundo o jornal. Cuba recordou no domingo o aniversário de 91 anos de Fidel, que morreu em novembro passado. A Venezuela é o mais importante aliado político e econômico de Cuba, país que manifesta forte apoio a Maduro enquanto atravessa uma severa crise política, econômica e social.